É, às vezes a vida tá dessas, mas qual é a pressa, meu amor? Nosso futuro não é nenhum mistério Estaremos enterrados em algum cemitério Sei que um dia eu vou morrer Saiba que isso também vale pra você Mas enquanto esse dia não vem Quero passar todos os outros ao seu lado, meu bem Você precisa entender Com muita minha vida só se torna tolerável Com você tem que concordar Enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Pode aproveitar Enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar É, às vezes o tempo se fecha Nem prece, nem reza, vai mudar Porque se a gente se conheceu Não foi água do destino, nem desejo de Deus Até que esse cara aí já morreu Meu bem, você vê se entender Que a minha vida só se torna tolerável Com você tem que concordar Enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Pode aproveitar Enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Ah, ah, ah